Hora de abrir as bolinhas Pra abrir tem que dar um urrinho em cada uma delas Um, dois, três e... Uma luva de boxe Bonitinha Os robôs de Discovery e Mindblow Chegaram para falar sobre ciência Que monstrinho legal Você pode escolher um tipo de bora americano E corda abóbora